Oiê, tudo bom? Gente, hoje eu tô aqui porque eu vou gravar um vlog pra vocês Porque eu vou no show do Now United Eu não tô nem acreditando E deixa eu só contar uma coisa pra vocês Porque nem eu acreditei porque foi tipo obra do destino Eu gravei o vídeo reagindo a Now United E aí um dia depois chegou no meu e-mail um convite pra ir pro show do Now United E ir no meet and greet Eu fiquei tipo, o quê? Eu tô muito chocada porque eu não tinha nem postado o vídeo ainda Eu só tinha gravado, eu postei o vídeo uma semana depois Então quando eu postei o vídeo reagindo eu já sabia que eu ia conhecer eles Ai, tô nem crendo Então antes de começar tudo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E vamos conferir o vídeo Meu, primeira coisa, agora são 11 horas da manhã Pois é, eu já vou começar a me arrumar E eu vou tentar fazer uma maquiagem aqui embaixo do olho Com as cores da logo do Now United Eu vou tentar, não sei se vai rolar, não sei se eu vou fazer isso mesmo Mas eu vou tentar E eu tenho que sair de casa só umas 3 horas Então ainda tem tempo pra poder fazer tudo Porque o meet and greet começa às 4 Mas o show mesmo é só 9 horas da noite Cara, eu tô cansado só de pensar Porque eu vou sair de casa tão cedo e o negócio tá só à noite Mas seja o que Deus quiser Agora eu vou tomar um banho então E aí eu já volto aqui com vocês de cara lavada Cabelo menos encebado E até daqui a pouco Já tomei banho, já coloquei minha roupa Só não coloquei o tênis, olha lá no espelho E gente, como isso aqui é um vlog Eu não tô fazendo cheio de produção Tipo, softbox, tudo do Paranauê Tô gravando aqui no meu quarto mesmo Um vídeo de gravar lá no estúdio Mas é porque eu gosto de assistir mais vídeos que são assim, mais reais E o que que acontece? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer uma maquiagem No tema das cores do Now Nighted Mas primeiro eu vou fazer uma pele Tipo assim, bem nada mesmo Tanto que não vai ter nem base Não vai ter nada Deve ser protetor celular basicamente Só antes vou aplicar um hidratóide Que é sempre bom Eu tomei vermelhinho, por quê? Porque eu não tirei lip tint de ontem Entendeu? Não é que eu peguei sol não E nem a lente, como vocês podem ver Eu dormi de lente, não dormi de lente Ah gente, vocês ouviram os barulhos? É porque a moça tá limpando aqui em casa E aí, tá lavando roupa Não sei se dá pra ouvir o barulho da máquina Que se te pegar uma esponja Que droga Vai, vou aplicar com o dedo mesmo Que eu não vou levantar não Eu tenho que ficar bonito Não cansado Gente, desde ontem eu tô só ouvindo o Now Nighted Porque eu conheço recentemente, né? Vocês viram aí que eu postei faz pouquinho tempo Faz umas duas semanas O vídeo reagindo Então eu não decorei as muitas Eu não conheço, não sei inglês, não sei nada Então eu tava tentando decorar Lendas Lendas, isso? Que é em português Decorei, não decorei Nem aqui em português Eu sou uma vergonha pro meu país Perdão Mas eu me esforcei, eu juro Eu vou ser um Now Nighter Que presta um dia, eu garanto Ah, e deixa eu contar Eu escolhi um inscrito pra ir comigo Porque a senhora me convidou E me convidou com dois ingressos E aí eu podia levar algum amigo meu Que eu geralmente faço Mas eu Ninguém mandou fazer isso, tá bom? Porque eu quis mesmo Decidi escolher uma pessoa Que sempre tava comentando no meu story Engajando comigo no meu Instagram Então, me segue no meu Instagram Que da próxima vez Vai que você vai no show comigo Sei lá Vai que a base assenta Assim dando os tapas, né? Agora eu vou aplicar um pó Porque a cobertura não é praticamente nada Mas tem que ter pelo menos um pó E já tira um pouco desse grudentinho Que fica De protetor solar Porque eu vou usar esse daqui Da Milani Comprei ele lá no Paraguai Menina, mas é original Vai comprar no Paraguai Que é mais barato Gente, será que o Bailey Vai olhar pra mim? Ah, brincadeira Eu tô zoando Ai, que horror Que vergonha Eu não vou ter cara pra chegar lá Mas vocês ficaram comentando Que o nome do meu crush é Bailey O que eu fiquei falando Que era bonito, bonito, bonito Era um contorno Não tem contorno aqui Ai, que beleza Eu vou ter que levantar de qualquer jeito Pera aí, Marilene Voltei Já peguei tudo Pra agora não esquecer mesmo Vou passar um contorno Esse aqui não vende no Brasil Porque o pessoal da Debalme Me respondeu no Stories O que não vende no Brasil Então aqui eu comprei No Paraguai Mas é original também Agora, gente Eu vou passar um lip tint Que é pra dar uma corzinha Que eu sou viciada No negócio do lip tint Ele é bem fraquinho E vou passar aqui também, né? Que eu gosto do vermelhinho Bem californiana Ah, eu acho que eu tô bonitinho, hein? Eu acho que o Bailey se apaixona Eu sou muito iludido Ó, eu tô indo pro meet and greet Pro show Tô achando que ele vai me avistar lá no meio Ele é gay também, né? Mas eu tô brincando Tá bom? Não leve a sério Nossa, mano Tá muito quente Agora eu vou fazer o quê? O olho Então eu vou dar um zoom Como eu já falei pra vocês Algumas vezes na minha vida Eu nunca saí de maquiagem assim na rua Porém, isso mudou Porque eu fui fazer um evento Pro Boticário esse tempinho E eu passei uma maquiagem diferente Tipo, só aqui embaixo, sabe? Fica meio que invertido Então é isso que eu vou fazer hoje Só que eu vou fazer com as cores do Now Night Só que eu vi que a logo do Now Night Tem, tipo assim, mais cores que o arco-íris, filho Então não vai caber no meu olho Tudo aquele tanto de cor, não Então eu vou pegar a palheta de cores Tipo, que eu acho que seja a principal, sabe? Porque lá tem vários tons de azul Vários tons de rosa Tipo isso Então eu vou fazer só um azul, um rosa Deu pra entender, né? Deu pra entender Espero que sim Passei um Curvex Porque meus cílios Ele é totalmente reto E agora eu vou usar essa palheta aqui, ó Na verdade eu peguei três Que tem as cores que eu quero usar Mas eu vou começar por essa daqui Que é a da Zanf Nossa, tô com um remelo até agora Nem lava o rosto eu lavei direito Como que eu faço, gente? Eu pego por aqui, ó Embaixo, viu? Como se eu fosse fazer só a parte de baixo mesmo da maquiagem É isso O primeiro amarelo Que ficou meio verde Porque tinha um pouquinho de verde aqui Acabei de ver O azul eu vou pegar dessa outra palheta aqui Que tem um azul mais escurinho Aí ó, amarelo, azul O roxo aqui Isso aqui, o roxo vai ser diferente, ó Aí eu puxo, ó Como se fosse um gatinho, entendeu? Pra fora Só que eu não vou deixar essa ponta aqui desse jeito Eu vou vim com o dedo mesmo E vou puxar Pra dar um... Uma esfumada, entendeu? Ó, não tava dando pra se ver a cor direito Então eu tô de perto Se vocês conseguirem ver Pra finalizar, só vou passar uma máscara Que essa máscara, tipo assim É quase nada Eu tinha esquecido Mas vou passar um lápis branco na linha d'água Agora sim Um olho já tá feito Então eu vou fazer o outro do mesmo jeito Só vou mudar as cores E vocês já vão ver Que o vídeo já tá ficando longo demais Tô pronto, amigos Eu tava falando agora no meu stories Que eu não sei se eu gostei muito Que eu tô achando que tá passando mais Que eu tô indo pra Paraná Gay Do que pro show do Night Night Mas... Vamos ver, vamos ver Vamos acompanhar o capítulo Deixa eu mostrar pra vocês a minha roupa Olha, essa daqui é a minha roupa Tô usando essa calça Eu achei que tem tudo a ver Que tem a bandeirinha Tudo bem que não é bandeira do Brasil Mesmo assim do brasileiro Mas... Eu achei meio no Night Sei lá Gostei Coloquei um Adidas De sempre Essa camisa tem esse coloridinho Ó, combina um pouquinho com o outro Dá pra dizer que tem alguma coisa a ver E eu separei esse casaco Que eu nem ia levar mais Porque tava um calor infernal Vocês viram que eu tava suando um monte Porém, o tempo começou a fechar Então vai chover provavelmente Não queria que chovesse Eu queria que esfriasse Por quê? Pra eu poder usar meu casaco Então, chuva Feriu qualquer coisa Deu pra usar meu casaco Que tem a bandeirinha dos Estados Unidos no braço Que vai combinar, entendeu? Com a calça Tá ótimo Então agora eu vou pedir meu Uber E vamos lá pra lá Que dá umas duas e pouquinho Eu já tava saindo de casa Tava pedindo meu Uber E aí o que aconteceu? Eu fui dar meu e-mail Eu nunca olho meu e-mail Sério E aí eu vi que tinha um e-mail da moça Falando Que o Miting Witch Tinha sido mudado pra depois do show E não mais antes Ou seja O Miting Witch vai ser lá por 11 horas da noite Agora são 2 horas da tarde Eu me arrumei pra nada E eu tô tirando essa maquiagem Vamos colocar essa maquiagem na minha cara Até de noite E provavelmente a noite Eu não vou ter paciência De fazer tudo isso de novo Agora sim tô indo Agora é 7h40 Agora esperando o Uber Aí sim Amém? Vamos pra esse negócio Chegamos A gente tá bem na frente Eu não tô nem crendo Eu não tô nem crendo Né, Matheus? Graças a Deus Grátis, Luiz A gente tá sentado bem na frente E ainda Eu não tô crendo Que a gente tem pulseiro A gente vai ver eles Você tem noção Mas ó Foi a luta da luta Da luta Pra conseguir estar aqui A gente tá pronto Desde 1h da tarde Mas também Literalmente Literalmente Ó, a maquiagem eu nem tenho Mas tu pode estar aqui Gente, passaram uma? Eles passaram uma? Será que eles passaram uma? Eles passaram uma? Cadê eles? Eu não quero ver vocês Não tô nem crendo Na final Então você tem não Descobre Então você tem que desco Eu não gostaria X3 Jornada I don't care what they say I don't care what they say This is how we do it There ain't no other way You see how we move it Love finds us everyday This is how we do it There ain't no other way So we can run together, run together Cause we all run together is always better Cause this is how we do it Yeah, yeah, yeah This is how we do it This next song is just for those who are real Just for those who are here from the beginning Who passed through the difficult moments, easy moments, sad and happy So I want everyone to give up Let's go Jump, 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 jump Hey! Let's go! Hey, the city streets are burning up our feet As we, we running wild As we, we running wild Hey, just like the sun We gonna place it A cat, cat for the style Cat, cat for the style I know you feel it Like I'm feelin' It's the right time We everywhere we go Out the sun roof We can get you some of our Here we be in total Turn it up and keep it poppin' for the whole night Going so hard for you Let's let it go Cause you rise We'll be alright Hey, hey, hey Somewhere in the city We be lookin' pretty Goin' at it all night Somewhere in the city Sing it to me, baby Somewhere in the city We be lookin' pretty Underneath the sunlight Tell me what you want I know what you want Somewhere in the city We be lookin' pretty Goin' at it all night Somewhere in the city Sing it to me, baby Do-do-do-do-do But we click so easy like ABC And I hope that you and me Never change Cause I like it, like it, like it Like it, like it Like that When I met you Knew that you were my last See my sweater fit you better Why is that? Cause you like it, like it, like it Like that All your favorite places It is my life Anywhere you go You make it hot Cause Say I love you Wanna say You better Gente, acho que agora é lendo Que é o último que eu sei Chega e beia Até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes Até te encontrar Até te encontrar Meu Deus E my best cetera Te interanny Já tô cansada Te procurar Tudo que eu quero é você Oh yea Éum N complexo Toda o dia 達 E A c прилégante Joga tudo Pro céu Who You and I Never Porque todos os meus mamães We can't stop But the pros you need us You and I It's just a summer that you're pretty up Right by the side But the pros you need us I don't wanna waste it all the time That's my time I can't get enough and up and up and up Cause you got crazy, stupid, silly love And you got me begging for it Tuesday night we're getting lost Yeah, that's what I want Long teeth, white teeth, shirt The most beautiful around Beautiful around Dead skin, light green eyes The most beautiful around Being full around And the boys be like Take care And the girls be like Take care Must be something in the air And I think it must be love And the boys be like Take care And the girls be like Take care Must be something in the air Don't you take me back to Barana 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 Let us find the way Never felt to be better No baby Who would think that love So it's time to see We'd be ready together You and me Who would think that love Let us find the way Let us find the way I'm tired Socorro I love the outfit That they liked my hair Arrasou I didn't understand anything But we didn't have to take a photo Good day I woke up Look at this Now that I'm all cagada I didn't take a lens I didn't see it But I'm talking about It was amazing It was amazing It was like We were on the way Because I was with a pulseira And some influencers were And I took a photo Or I would take a photo Or I would take a photo Because I couldn't take a photo Because I couldn't take a photo At the same time Because I was a woman I didn't take a photo I didn't take a photo But it was a mic Because I didn't know how to speak In the end As I didn't know how to speak English And when I came there I just said I was just saying I was tired I didn't even know I could make a photo I could do Because Everyone gave a hug But I couldn't take a photo But I couldn't take a photo I just came there I took a photo Tchau That's it They're all beautiful I love you I'm so passionate And that's it If you liked it Bye 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 Bye